E aí galera da Coponia, criadores de peixe em caixa d'água, como é que vocês estão? Tudo beleza? Pessoal, estou filmando ali as minhas plaquinhas, meus painéis solar ali, né? Eu tenho duas ali, de 155, e recentemente eu testei para vocês a minha bomba d'água que trabalha em 110, 220 e também em 24 volts, ou seja, na bateria. E aí eu recebi a pergunta aí do nosso amigo Hidroponia, entre amigos, né? Em que ele fala para eu poder testar essa bomba diretamente nos painéis solar, né? Porque ele tem um problema lá, ele tem uma produção de verdura, e ele está querendo colocar essa bomba sem ter a questão de bateria, porque para ele à noite não tem diferença, ele não precisa de água à noite, só durante o dia, né? Então eu vou trazer para vocês aí uma resposta sobre isso. Então pessoal, qual que era a ideia? A princípio, seria o quê? Eu vim aqui, ó, onde está o símbolo dos painéis, retirar o positivo e o negativo, e ligar lá diretamente na nossa bomba. Mas isso não é possível, assim não, tá? Por quê? A gente precisa do controlador para garantir que a carga que vai chegar para a bomba é ok, para não queimar a bomba, tá bom? Por mais que ela trabalhe em 24 volts, que você coloque os painéis em 24 volts, não dá, você precisa ter o controlador. Então, vou mostrar para vocês a solução para isso. Pessoal, então aqui está a nossa bomba de 6 mil litros d'água a hora, certo? E ela trabalha em 220, 110 ou 24 volts. Então, ela vem aqui com essa opção da gente desconectar esse adaptador, certo? Desconecta aqui, e aqui você pode ligar o controlador ali, o azulzinho, diretamente. Ou seja, você pode colocar baterias em 24 volts e tocar ela. Tem vídeo meu no canal, né? Mostrando isso. Então, a gente descarta aqui essa opção, que ela trabalha tanto em 110 quanto em 220, e aí ela vai ficar só em 24 volts. E qual que seria a ideia? Colocar as placas aqui diretamente, né? E fazer ela trabalhar sem bateria. Tá, isso, gente, não é possível. Por quê? Primeiro, a tensão de saída das placas não dá 24 volts. Tem tensão que é 20, tem tensão que é 17, tem tensão que é mais que 20, né? Por exemplo, no meu caso aqui, é 20 e uns quebrados, sabe? Então, não chega nem em 24 volts, não serviria. Mesmo se eu colocasse as duas placas, aí iria dobrar, né? Ia para 40 e poucos volts, não ia funcionar, ia queimar a bomba, certo? Então, isso não ia funcionar. Qual que é a solução, né? Bom, gente, esse controlador aqui é muito barato, tá? Existem outros modelos, controladores azulzinhos, que se você for procurar na China, na AliExpress, por exemplo, aonde eu comprei esse, você vai achar por 13 reais. Vou colocar para vocês aí na tela, ó, 13 reais, gente. Você não precisa de um controlador muito forte só para cuidar da bomba d'água. Você não vai colocar numa residência, não vai ser um sistema grande, complexo. É apenas ali para quebrar o galho de tocar a tua bomba d'água e evitar as sobretensões, beleza? Então, aqui entra essa bateria. Por que você não quer colocar uma bateria grande, bateria imensa? Olha só essa bateria aqui, ó. Essa bateria é usada, mas olha aqui, ó. 5 ampere, 12 volts. Eu preciso de duas dessas, tá? Insere para fazê-las ficar em 24 volts. E aí eu ligo a minha placa, a minha placa junto com essas baterias. Nesse caso, você não vai precisar de uma placa grande. Uma placa pequena, uma placa de 100 volts. Por quê? Essas bombas, existem outras opções de bomba. Essa minha é de 6 mil litros hora, certo? Então, essa aí, ó, é 6 mil. Mas existe bombas menores, de mil, 2 mil. Eu não sei qual que é a sua situação, mas dá para fazer um sistema pequeno e bem barato. Então, olha só. Essa minha bomba é de 6 mil litros. Mas uma bomba de 2 mil litros, ela gasta 24 volts hora, certo? Custa 206 reais. Igual essa, só que mudando a potência para 2 mil litros. Acredito que 2 mil litros dá para tocar um sistema de hidroponia legal, né? Por hora. Ou, se for um sistema ainda menor, tem bomba de mil litros. Que gasta 12 volts por hora, gente. É pouco demais, 12 volts. E no caso, custaria 175 reais mais o frete, né? Lógico. Então, eu recomendo fazer isso. Um sisteminha pequenininho, tá? Super barato, bem dimensionado. Vai tocar o seu sistema de horta. Não vai te dar trabalho. E assim, a bateria não precisa ser nem nova. Porque você só precisa que o seu controlador entenda que é um sistema de 24 volts. Ele entendendo que é um sistema de 24 volts, ele vai mandar essa energia para a sua bomba. E ela vai trabalhar sem problema. Aí, no final da tarde, você coloca um timer, certo? E não vai ter problema nenhum. Um timer que desliga o sistema no final da tarde e religa no começo da manhã. Vai funcionar e vai sair um custo melhor do que você comprar baterias grandes, placas grandes, tá bom? Essa bomba tem várias opções de tamanho aí. Estou colocando para vocês na tela novamente. Para quem quiser, fica à vontade de comprar a sua. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!